No início do mês, um jovem de apenas 15 anos morreu depois de um incêndio no Degaze da Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. Ele era morador de Petrópolis, a unidade estava super lotada e não tinha extintores de incêndio, segundo a família. E o problema também afeta a unidade de campos, que fica no norte do estado. A gente preparou uma reportagem sobre esse assunto. Acompanha aqui. A última cena que eu tenho dele foi quando acabou a visita. Aí ele chegou assim na janelinha da sala de aula e eu fiz assim para ele, ele fez assim para mim. É a única imagem que eu quero guardar dele, sabe? Porque a imagem que eu tive no ML dele foi terrível. O filho de Márcia, Rian Pereira Bento, de 15 anos, morreu no último dia 6. O jovem era morador de Petrópolis e sofreu queimaduras graves durante o incêndio em um dos alojamentos do Departamento Geral de Ações Socioeducativas, o Degaze da Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. Eles queriam ver a abertura das Olimpíadas e fizeram uma gambiarra, porque não tinha extensão no local. Por conta disso, nessa gambiarra, botaram um colchão em cima. Houve um superaquecimento, pegou fogo e aí, pela ignorância deles, pegaram um pouco de água e jogaram em cima. No local você sabia se tinha extintor de incêndio? Não, não tinha nada disso. Eles demoraram muito para socorrer ele. A mãe conta que Rian era dependente químico e foi apreendido com drogas pela polícia há dois meses. Márcia tentou internar o filho em uma clínica particular para evitar o envio dele para o Degaze. Em particular, só que o juiz aqui de Petrópolis não deixou o doutor Alexandre. Ele achou que fosse melhor ele ser transferido para o Rio. Sabia que no Degaze não seria bom para ele? Não, de jeito nenhum. Aquilo superlotado. Rian teria relatado para a mãe que o local não oferecia boas condições e que estaria superlotado. O jovem teria dito ainda que dividia o alojamento com outros 13 meninos e que dormia no chão. Problemas que parecem não ser exclusivos apenas do Degaze da capital. Em campos no norte do estado, a unidade do Degaze também apresenta uma série de problemas relacionados à estrutura do local. Como, por exemplo, a falta de extintores. Estas fotos mostram que os cilindros precisam ser repostos, situação que é confirmada por este funcionário da unidade, que prefere não ser identificado. Não tem extintor de incêndio, os que tem lá já estão vencidos. E outra coisa, além de não ter extintor de incêndio, não tem água também para apagar o fogo. O Degaze de Campos foi inaugurado em 2013. O local tem capacidade para 80 adolescentes. Mas hoje, quase 300 internos cumprem medidas socioeducativas. Muitos por crimes de alta periculosidade, como homicídio. Absurdo, né? Fica impossível reeducar, reinserir esses jovens na sociedade nestas condições. Muitos por crimes.